Fala galera do canal Inspira Drone, aqui é o Marcos Seles. E aí turma, tudo belezinha aí com vocês? Pessoal, hoje eu estou trazendo uma grande novidade para você que é piloto de drone e gosta de ficar antenado nos assuntos de drone. E hoje pessoal, hoje pela manhã saiu uma grande notícia que eu tenho certeza que vai animar a todos vocês. O fato é que o rádio do drone DJI Mini 3 modelo RM330 será compatível com o drone DJI Air 2S. Isso mesmo, em breve a DJI vai lançar um firmware capaz de tornar compatível o rádio controle, o smart controle, vamos dizer assim, do drone DJI Mini 3 com o drone Air 2S. Isso vai ser bem bacana, por quê? Porque vai ser mais uma opção de controle para aqueles que utilizam essa aeronave, né? É um controle que é um pouco de baixo custo em relação ao smart controle, lógico, né? A gente sabe que esse rádio não tem saída HDMI, mas calma, essa novidade ainda não está disponível aqui para o Brasil. O fato é que a DJI, ela lança esses firmwares, ou seja, ela disponibiliza esses firmwares de atualização aos poucos. Primeiramente para a região asiática, depois para a região europeia, e aí sim distribui depois para o resto do mundo. Então aguardem, porque em breve essa novidade estará nos rádios do drone da DJI Mini 3, o smart controle, digamos assim, né? O modelo RM330 e vai possibilitar com que esse rádio seja compatível com o drone DJI Air 2S. E aí, o que vocês acham? Comentem aqui embaixo, coloquem os comentários, o que que você achou dessa atualização que a gente está trazendo para vocês, o que que você achou dessa novidade e da possibilidade de ter também o DJI Mavic 3 disponível no rádio do DJI Mini 3, né? O rádio do smart controle. Então, pessoal, deixe aqui os seus comentários. Se esse vídeo aqui foi bacana para você, deixe o like, que isso vai ser muito importante aqui para gente. Ativem o sininho para vocês ficarem por dentro de todas as notificações que a gente deixa por aqui e aguardem, porque vem muito mais novidades por aqui e eu aguardo vocês aqui até o próximo vídeo aqui no canal Inspira Drone. Inspira Drone, inspirando novos pilotos. Valeu, pessoal!